Fala, galera! Feijão aqui na área. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você. Espero que você esteja bem. Antes de eu explicar o mercado, eu quero explicar o raciocínio por trás que você pode usar tanto no futebol virtual como no futebol real, enfim. Ou em outros esportes virtuais, em outros esportes reais também. Dá pra você usar em qualquer lugar essa estratégia, beleza? Então, qual que é a ideia? A gente vai pegar esses 10 reais aqui. Olha aqui onde eu tô mexendo aqui no mouse. Vai buscar o molde de 1.20 por dia, que vai virar 12 reais. Aí no dia seguinte, ou na entrada seguinte, a gente vai pegar os 12 reais, que vai virar 14. E por aí vai. Depois vira 17, 20, 25, enfim. Aí vai embora. E aí no final de 30 dias a gente vai ter mais de 2 mil reais. Lembrando que se em qualquer momento a gente errar essa estratégia, nós vamos ter perdido só os nossos 10 reais. Então vamos imaginar que você tá aqui, sei lá, com 550 reais, você erra. Você vai ter perdido só 10, que era o seu capital mesmo. O resto foi alavancagem, beleza? Então tem dois mercados aqui no futebol virtual que eu quero mostrar pra vocês. O primeiro é mais simples, digamos assim. Que é o do... Cadê o mercado aqui? É um gol no jogo. Você tem que pegar 4 desses por dia, que vai dar uma média de 1.20. Então se você pegar 4 jogos que saiam 1 gol, você vai ter batido a sua meta e você pode voltar no dia seguinte, beleza? Mas o mercado que eu gosto mais, que eu acho mais fácil, porque é só uma entrada também. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. É o mercado de 1, que vai pagar entre 1.20 e 1.30. O mercado é esse daqui, ó. Pro time da casa marcar um gol, tá? Deixa eu ver se eu acho só um jogo aqui pra gente... Pra mostrar pra vocês. Cara, acho que eu não vou achar um jogo agora, também não vou procurar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá vendo? Como bate muito, até é difícil achar esse mercado. Mas é isso daqui, ó. Você vai procurar pegar um jogo aqui da Euro. Você vai pegar um jogo em que o time da casa, que é esse mercado aqui, pra essa odd ela tem que estar entre 1.20 e 1.30. E aí o que eu aconselho só é que você olhe o jogo anterior, preferencialmente que no jogo anterior o time da casa não tenha marcado. Aí eu aconselho que você faça essa entrada, seguindo essa gestão, e aí em 30 dias você vai ter um pouco mais aí de 2 mil reais, o que é equivalente a mais de dois salários mínimos hoje. O salário mínimo, se eu não me engano, tá 1.200, então é praticamente dois salários mínimos, aí vamos arredondar, fazendo apenas uma entrada por dia. Agora, se você tiver outro método, outra estratégia, que você consiga fazer duas entradas por dia, pra pegar essa odd de 1.20, você vai chegar nesse valor em 15 dias, que é a metade do tempo, né? Então fica aí a dica pra você. Não esquece, por favor, curtir esse vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral aqui, fechado? Valeu!